Marca própria de camisa, é camisa social masculina, eu já tô com uma demanda muito grande, camisa xadrez, com o melhor preço, porque é fabricante, você quer conferir, me acompanha até o final, roda a vinheta! Moda masculina social, marca própria, fabricante, é Tedelon. Eu estou em uma das unidades aqui do Shopping Azulão, o corredor é de letra A, corredor de letra A, número 468, ó, corredor de letra A, aqui no Shopping Azulão, tá? E eu já vou começar com camisa xadrez, que tá uma demanda muito grande, todo mundo me pedindo, mas antes eu quero revelar pra você que entre nos grupos do Cacá, clicando aqui no www.cacadobraz.com.br, você vai ser direcionado aos lojistas de maior credibilidade, para pra me ouvir isso, os lojistas de maior credibilidade que o Cacá indica, está nos grupos do Cacá e você pode comprar até de olho fechado, tá? Então, vamos começar? Começando com camisa xadrez aqui na Tedelon. Gente, olha só, eu tenho uma variedade de camisa xadrez muito grande, variação de cores. O legal dessas camisas é que elas vão da numeração P até a numeração GG, ó, da numeração P até a numeração GG, e eu vou lançar uma promoção de terno também daqui a pouco. Lembrando que essas camisas, elas são flaneladas, ó, vou te mostrar aqui, elas são flaneladas por dentro, elas são flaneladas por dentro, ela fica bem quentinha, e por fora, ó, algodão não dá bolinha, tá? Não dá bolinha, porque o flanelamento dessa camisa, ela é exatamente por dentro. E a numeração é a melhor, nós temos a numeração P, M, G e GG. Já vou revelar o preço pra vocês, vocês vão pagar R$48,00 em camisa xadrez agora. Eu vou só te mostrar o tanto que já chegou aqui, ó. Olha o tanto que já chegou de camisa xadrez agora, que tá todo mundo pedindo. É o maior fabricante, porque aqui é marca própria. Agora você quer comprar terno? Vem que eu vou te mostrar. Como eu já falei de camisa xadrez, que a demanda tá muito grande, o pedido tá muito grande, camisa social masculina. Nós temos uma variedade de camisa social masculina muito grande. Por sinal, as minhas camisas sociais são todas aqui da loja TDLON. Ó, essas daqui, ela tem elastano, ó. Ela tem elastano. Você encontra a maior variedade. Lembrando que nós temos tamanho padrão e tamanho plus size também, que vai até o número 10. Nós temos camisa aqui até o número 10. Olha a variedade de camisa que eu tenho, ó. Tudo isso aqui são camisas social masculino. Agora você quer ver calça social masculina? Eu já vou te mostrar a calça, porque eu tenho uma promoção de blazer, de conjunto de terno, que eu vou te revelar no final do vídeo, ó. Essas calças social masculino tá numa mega promoção de 47 reais no preço de atacado, tá? Calça social masculino, 47 reais, precinho de atacado. Olha só. Então, ó, nós temos variedade em cores de calça social masculina. Olha cada calça linda. E aqui nós temos uma variedade de camisa bem grande, camisa social masculina com a marca TDLON. Nós temos camisas slim. As camisas slim são as mais lindas. E nós temos acessórios, tanto como suspensório, gravatinha e gravata também, com o melhor preço. É o melhor preço de verdade. Agora você quer descobrir a promoção? Eu também tenho aqui, ó, blazers. Blazer. Nós temos uma variedade de blazer bem grande, todos os tipos de blazer. Agora você quer a promoção de blazer, eu vou te mostrar. Vem comigo. Eu prometi pra vocês que eu ia mostrar ternos em promoção. Tô com uma mega promoção de terno. Nós temos variedade. Gente, promoção, quando eu falo promoção, a promoção também pode acabar no dia que você entrar em contato. Se acabou, você vai ter opção de comprar outros modelos com outros valores. Por exemplo, esses ternos em promoção que eu estou falando, são ternos com numeração, com variedade em cores, de 250 reais. Nós temos ternos aqui de 250 reais. Então é uma mega promoção pra você que quer comprar direto da fonte, direto do fabricante. Você encontra ternos por aí de 600 reais, de 400 reais, de 800 reais, de 500 reais. Aqui na TDLon nós temos de 250 reais, que é uma mega promoção. Agora nós enviamos a partir de 10 peças, tá? 10 peças pra todo o Brasil. Ônibus de excursão, correio, transportadora. É só você fazer o seu pedido e correr aqui pra TDLon. Aí nós enviamos ônibus de excursão, correio, transportadora. Ouvindo presencialmente aqui no Shopping Azulão 468 do Corredor A. 468 do Corredor A. Forma de pagamento. Pix, transferência bancária, depósitos. Lembrando que a mercadoria só sai da loja quando os pagamentos estiverem ok. Então não deixe de pedir, ouvir presencialmente, nos conhecer. Somos marca própria, somos fabricante. Eu tô falando de uma das unidades aqui do Shopping Azulão, mas temos também no Shopping Porto Brás, tá? Quer comprar agora? É só entrar em contato e fazer o seu pedido. Vai lá na descrição. Acionando o sininho você vai receber todas as notificações do YouTube, principalmente aqui da TDLon. Beijos e próximo vídeo.